O programa Ciências Sem Fronteiras concedeu 37.786 bolsas de estudos no exterior. A maioria foi para a chamada graduação Sanduíche, onde parte dos estudos é feita lá fora. Os países que mais receberam bolsistas são Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido e Austrália. Gabriel acabou de voltar de Montreal, no Canadá. Ficou um ano no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Ele fez a modalidade até agora mais procurada pelos estudantes, a graduação Sanduíche. Por meio dela, o aluno faz uma parte da universidade no exterior. No caso de Gabriel, o curso é de Engenharia Elétrica. Ele avalia que trouxe na bagagem uma experiência para toda a vida. Essa experiência foi muito importante. Eu achei que ela vai me diferenciar no mercado de trabalho. Eu acho que, além disso, ela vai contribuir para os objetivos do programa. Então, de trazer conhecimento de fora para o Brasil. O país escolhido por Gabriel, o Canadá, é um dos 37 que participam do Ciências Sem Fronteiras. O programa permite o intercâmbio de estudantes brasileiros nas melhores universidades do mundo. O programa Ciências Sem Fronteiras tem a meta de financiar, até 2015, 101 mil bolsas no exterior. O investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais. O último balanço revela que, até o fim do mês passado, quase 38 mil bolsas foram concedidas pelo programa. O Ciências Sem Fronteiras oferta bolsas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Cada modalidade país tem diferentes valores financiados. Para a Europa, por exemplo, a bolsa mensal na graduação é em média de 870 euros. Ainda existem outros auxílios, como o de material didático, o de instalação, o seguro de saúde e passagens de ida e volta. Muitos alunos que foram para lá, que eu tenho contato, eles acabaram fazendo o estágio dentro da própria universidade. Então, eu imagino que isso possa ter contribuído bastante com a formação de novos pesquisadores e professores e pessoas que venham a trabalhar no ensino e na pesquisa no Brasil. Obrigado. Obrigado.